Música Esquenta, alhealante Que lindo! Lá a perna, pé mais assim, lavando... Lá a perna, limpa a reitada Lá maraquê, dá maraquê, dá maraquê, dá maraquê Lá maraquê, dá maraquê, dá maraquê, dá maraquê Alelanda, alhealante 1, 2, 1 these drums 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1 1, 1 E aí Que lindo! Um segundo... Ei! Todo está a gente que está de vacaciones! Assim me encanta a gente millonaria. Mira, estábamos fazendo...